Um problema crônico que é o descarte de lixo aqui, as margens da BR-226, está tendo seus dias contados. Nesse momento uma máquina, Paulo, essa máquina está trabalhando aqui para fazer a retirada de todo esse lixo aqui. São aproximadamente quase 500 toneladas de lixo que estão sendo descartados aqui nesse local. Por quê? Porque os veículos, as caçambas que fazem o transporte desse lixo não podem subir e descartar lá no lixão. E nós vamos saber por que isso está acontecendo aqui agora com o secretário de infraestrutura, Silvio Amílio Silva e Silva. Silvio, por que esse lixo está sendo descartado aqui ao invés de ser descartado lá em cima? Por conta que tem um problema que a estrada nunca foi feita. Assim que nós recebemos o lixão, a gente pegou o lixão com a estrada fechada, tomada do lixo. Conseguimos limpar, mas com o início das chuvas voltou a se fechar e você vê essa tonelada de lixo que tem. Que nós vamos fazer agora todo o descarte desse lixo no seu devido lugar, que é lá em cima no lixão. E vamos fazer a estrada que nunca foi feita, que era para solucionar esse problema e não ter mais esse problema de lixo na beira da estrada. E é muito lixo, né? É muito lixo. Tanto que nós vamos providenciar de fazer a estrada, nós vamos botar um portão, credenciar os carros para que a gente possa ter o melhor controle sobre esse lixo. Porque é uma preocupação do prefeito Ramonim da Áudio lá. Com essa questão do lixo, é descartado de qualquer jeito, é descartado no meio do caminho. E às vezes por não querer chegar lá em cima no lixão, porque daqui da BR até o lixão anda uns 300, 400 metros. A colocação desse portão e o credenciamento dos veículos se faz por quê? Porque outras empresas também estão descartando aqui? Com certeza. Se faz porque qualquer pessoa hoje chega aqui no lixão e descarta o lixo, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de preocupação. Chega aqui, joga aqui ou lá em cima ou no meio da estrada, sem ser punido, sem ser fiscalizado. E isso vai mudar. E a responsabilidade sempre recai em cima do município, né? A responsabilidade com certeza é do município e por isso que nós estamos fazendo um serviço de qualidade, que era para solucionar esse problema de uma vez por todas. E previsão para terminar? A gente depende muito das chuvas, né? Assim, a chuva deu uma trégua. Esses 10 dias a gente começou a mexer, voltou a chover, hoje já estiou. Aí a gente depende muito da ajuda de São Pedro. Só para reforçar, tudo começa pelo empissarramento da estrada até lá, né? Isso. Para nós solucionarmos esse problema, além de subir esse material, nós temos que fazer a estrada. Se não fizer a estrada, continuaremos com o mesmo problema. Isso também não deixa de não ser um problema de saúde pública, né? Com certeza. E sendo um problema de saúde pública, é uma preocupação do prefeito, como tudo na cidade é uma prioridade para o prefeito. A questão de saúde pública é uma prioridade, dá mais um tempo desse de pandemia, de Covid, então nós temos que cuidar do nosso povo. Obrigado.